E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do MixTudo Hoje eu tô com o J7 Prime O mesmo, ele estava piscando a tela E ficava reiniciando do nada Quando o cliente chegou aqui na loja, galera Eu perguntei ele se o aparelho tinha sido molhado Ele disse que estava usando o aparelho normalmente E o aparelho do nada ele desligou e ficou reiniciando O que eu perguntei pra ele? Perguntei se foi molhado, né? Lógico E ele disse que não, que não caiu, que não molhou, nem nada Eu saí, então tá bom Peguei, retirei a tela do aparelho Uma tela simples pra retirar Tá? Não tem segredo Pra retirar Desculpa, galera, da minha espátula tá suja Mas realmente essa espátula aqui salva, tá? Muito boa Por ela ser bem fina Você consegue jogar o álcool isopropílico aqui, ó E puxar e passar por baixo da tela De acordo pra não danificar o display Então voltando ao vídeo Perguntei o cliente se ele molhou E se caiu E ele disse que não Estava usando normalmente Colocou pra carregar E o aparelho começou a ficar vibrando E ficar com tela Piscando O que que eu peguei e fiz, galera? Retirei o parafuso da parte de cima Aqui, ó Perto da câmera E retirei esse parafuso aqui Que fica, ó, do Vibracal Pra segurar a placa, né? Porque tem que ficar perto do Vibracal Como o aparelho vibra Senão, é Ele fica Fica mexendo a placa Quando o aparelho vibra Vocês podem observar, galera Olha Que ele foi molhado Molhou aqui E nessa parte aqui Não foi um Não caiu na água De molhar muito, não Provavelmente foi em cima da mesa Entendeu? O aparelho ficou em cima da mesa Molhada E a água entrou por aqui, ó Ela entrou por aqui, ó Tá? Entendeu por aqui Então, pois bem Certinho Aí O que que eu fiz? Peguei, gente E... E fiz uma limpeza No conector da bateria Tá? No conector da bateria Aqui, ó Fiz uma raspagem E a limpeza com óculos opropílico E testei Eu construí E testei a tensão da bateria A tensão da bateria Tá em 3.7 3.8 Essa bateria Ela consegue virar a placa Tá? Ligar a placa Normalmente Lógico que vai ligar Com uma porcentagem baixa De bateria Mas vai ligar o aparelho Tá? Então Fiz a raspagem aqui Da bateria Né? Porque ela tava um pouco Um pouco Com o zinabre Não muito Mas você dá pra observar Que ela fica O cobre dela Não fica nítido Não fica brilhando Então Aí já tá um caos aí Que pode Que pode fazer com que o aparelho Desligue do nada Fiz a raspagem aqui também No polos No... 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 Aí peguei Olhei tudo certinho Olhei se o conector Foi molhado Ele pegou Uma... Uma oxidação Bem em cima Do conector Mas aqui dentro Mesmo No... No lugar mesmo Na trilha do conector Tá bom Coloquei o carregador Testei pra ver Se tá tudo certinho Tá passando 5.1 Certinho Tá? O que que eu peguei Fiz? Coloquei a placa Num aparelho E o que que aconteceu? Coloquei a placa Num aparelho E coloquei a tela De volta Tá? Coloquei a tela De volta Pra fazer o teste Pra ver se a tela Ia ligar O que que houve? A tela Ficou branca ainda Gente A tela ficou branca Mas o aparelho Já não tava reiniciando Opa Já é um bom caso Antes o aparelho Vibrava Desligava Vibrava E desligava Vou tentar Colocar aqui Pra vocês Vê Ele vibrava E ficava reiniciando Só nisso Entendeu? O que que foi feito? Fiz a limpeza No conector Do display No conector Do display E no conector Da placa Também Onde se conecta O display Tá? Desculpa pela imagem Aí galera Tá um pouco ruim E fiz uma limpeza No conector Do display Com isso Gente O aparelho Ligou Normalmente Bom O aparelho Ligou Normalmente O display Tudo ok Fiz o teste Tudo ok O aparelho Tá 100% Então galera Se vocês pegarem Um aparelho Que está reiniciando E que está Desligando Do nada Primeiramente Faz o Olha O conector Da bateria Tá? Agora se estiver Desligando Do nada Pode ser Bateria também Que esteja Com problema Mas aí Cada caso É um caso Vocês tem que Fazer o teste Beleza galera Então é só Uma dica Para vocês Se alguém Pegar um aparelho Ou acontecer Alguma coisa Com isso Vocês fazem Esse teste Valeu galera Se inscreve No canal E deixe seu like Fiquem com Deus